O deputado estadual Eduardo Botelho, do União Brasil, foi reeleito presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso com 23 votos. A votação de chapa única ocorreu após a cerimônia de posse na manhã de quarta-feira. Além de Botelho, outros quatro deputados que já faziam parte da mesa diretora permaneceram. Esta é a quarta vez que Eduardo Botelho é eleito presidente da mesa. Ele comandou os bienios de 2017 e 2018, 2019 e 2020, 2021 e 2022 e agora 23 e 24. Em 2021, o atual primeiro secretário, Max Russe, do PSB, assumiu a chefia depois que Botelho foi afastado. O Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não poderia ser reeleito. Só que um ano depois, o STF voltou atrás e o deputado retornou à presidência.